Nessa nova atualização, o que é mais comentado pela comunidade do Free Fire é a sensibilidade que chega até o 200. Pensando nisso, resolvi testar 3 sensibilidades de youtubers diferentes, canais esses que são focados em sensibilidade. E esse vídeo funcionará da seguinte forma. A primeira sensibilidade vai ser testada em ranqueada, a segunda sensibilidade será testada em CS e a terceira e última sensibilidade será testada em 2v4. Agora que eu expliquei como vai funcionar o vídeo, vou estar pedindo pra você estar deixando o like pra estar motivando o meu conteúdo. E se você for novo aqui, já vai se inscrevendo e também deixando o like. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bora lá então testar a primeira sensibilidade, que é a do Dragnel. Pelo que eu vi lá no vídeo dele, basicamente essa daqui era a sensibilidade. Vou estar testando ela aqui na ranqueada, no Solo vs Duo. E antes de eu ir pra partida, só queria pedir pra vocês de seguir lá no Instagram. Lá eu aviso quando tem Sense e quando tem vídeo novo. Então se puder, segue nós lá. Tá, avistei um Duo aqui, deixa eu ficar aqui no strefe pra ver se eu derrubo ele. Derrubei. Paradinho, obrigado Jesus! Já achei uma Balbalzona aqui. Me marcaram aqui esse Duo, bora ver aqui como é que a Sense vai sair. Puxar aquela 2xzinha, derrubei. Ai, derrei rude ainda, mãe. Olha lá o cachorrinho salvar, véi. Pega só no gelo do Elton, menino. Só finalizar aqui agora pra ele parar de ser otário. Taca uma granadinha aqui pra ver se... Olha lá em cima, lá. Dei um capa, tá um tiro, tá um tiro. Tomar só o ruchadão agora, meu irmão. Agora você corre. Fica só, rapaziada. Vou fingir que vou ruchar aqui por cima e ele vai aparecer lá embaixo. Quer ver, ó? Ó. Voltei? O que que eu falei? Que o pai tem a visão de jogo, menino. Botou? Tomou. Ai, não era pela... Ó, me marcaram aqui de novo, mano. Tem um cara lá no barracão. Vou dar um dash nele. Vou dar um dash e vou derrubar. Dash. Ai, tá um tiro. Toma. Ah, tá de Sônia. Tá de Sônia. Nem a Sônia te salva umas horas dessas, meu amigo. Puxou o cara lá em cima do barracão. Pulou. Ai, pinei. Toma. Tá de Sônia também. Aí era o Duo dele. Só quer mel? Só quer papel? Vem de bocão? Vai tomar só no peitel. Toma, seu ceboso. Essa sensei aqui pra 2x só tá sendo na cara, menino. A rapaziada fiz foi fugir, menino. Lá o gás tava machucando já. Mano, o cara me deixou um tiro, velho. Ó que granada errada. Mano, o cara tracou a granada toda errada. Tu mito és tu, mito. Agora quem vai tracar uma granada no Cê sou eu, seu cachorro. Eu não vou nem temperar pra não te acertar. Pra tu vir rujar de bocão, quer ver? Falei, mano. Cê é um cabaço. Toma uma balba usada aí na sua cara. Seu horrível. Ah, velho. Esse cara fica nesse analógico, velho. Que cara ceboso. Porra, jogando solo versus duo, velho. Que cara... Primeira sensibilidade aí testada com sucesso. Sense do Dragnel. Eu vou tá dando uma nota pra ela aqui, mano. Com base que eu vi lá, joguei. Uma sense muito boa. A sense é uma sense leve, mano. Muito gostosinha. Pra quem gosta de jogar de 2x. Tava pegando só na cara. E pra essa sensibilidade do Dragnel, mano. Eu vou tá dando um 8. Agora vamos aqui testar a segunda sensibilidade. E a segunda sensibilidade que será testada vai ser a do Tefs OP. Que basicamente é essa daí. Eu peguei no Shorts, mano. Então ficou aparecendo esses negócios aí na frente. Mas dá pra... Dá pra ver a sensibilidade. E eu vou tá testando ela aqui no CSzinho. Bora lá. Voei. Toma seu doce, menino. Em cima de plataforma. Toma da agachadinha do apela chupa saco. Mano, 75, mano. Vou morrer, velho. Ai, pulei botão. Eita, doidão. Paradinho. Obrigado, Jesus. Será se não me tu desencola? Ai, não gosto de doce. Ó como é que vem, menino. Mofi quer jogar de bola. Ah, tá. Olha. Toma na cara, doidão. A puladinha do Botas. Ó, eu só preciso de uma janelinha. Pega esse retrato, menino. Olha, mano. Lá atrás, achando que eu não ia ver. Então toma seu doce aí. Toma seu doce. Pelas costas. Pulei botando. Pega essa doce na sua boca. Ai, que errada de rude feia, meu irmão. Carapinazinha no Colas. Tá, é de doce, então. De doce, então. Pode ser de doce, então. Mano, eu vou matar esse cara muito aqui. Toma. Só um tiro só, menino. Tava. Olha. Olha quem tá aqui, o seu terror. Derrubei. Vai pra onde? Toma aqui seu doce, menino. Vai pra onde? Rapaz. Você vai pra onde? E bom. Ai, meu. Se essa doce tá tirando só um tiro. Toma, então, seu cachorro. Sensibilidade testada, mano. Pra essa sense do Telfs, eu vou tá dando um oito. A sensibilidade é muito boa. Só não é um dez, porque ela passa muito da cabeça. A última sensibilidade que será testada será do Pedrinho X. Que, basicamente, essa daqui é a sensibilidade. Vou tá testando ela aqui no 2v4. Vou tá deixando essa clipada aí, rapaziada. Eu não vou narrar, não. Mas no final eu venho aí pra dar a nota da sensibilidade e falar um pouquinho sobre ela. Não. 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 Então, rapaziada, pra essa sensibilidade aqui do Presidente o X Eu vou tá dando um 10, mano Que sense, mano Tá muito gostosinho de jogar Muito difícil de pinar um tiro Igual vocês tão vendo aí no highlight de fundo Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Se você quiser mais conteúdo assim, deixa aí nos comentários Não esquece de deixar o like, hein E nem de se inscrever, rapaziada E tô indo, tá? Falou É tchau, é tchau, é tchau, obrigado